Então, para encerrar, conquistar um pedrotorado em estudos pétreos no Instituto Equestriano de Pedrologia não é tarefa fácil. Estou orgulhoso de cada um de vocês. É, cada um... Não, é só você, na verdade. Na irmãs! Número um! Número um! Senhoras e senhores, Isso é basalto rico em magnésio? É uma honra apresentar a nossa pedra oradora, Monde Pai. E me desculpe, Doutora Pai. Doutora Pai! Doutora Pai! Uh, pedra oradora Pai! Eu sou a Mood. É, você é! Discurso brilhante! Mais um! Mais um! Tem mais, Pink. Eu sou a Mood. Pai, obrigada. Não tem de quer! Discurso brilhante! Mais um! Mais um! Mais um! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras A diversão Fiel e forte O grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Vai se mudar para o Pony, viu? Vamos morar juntas Comprar um beliche Eu vou fazer pantufas fofinhas Com melhores irmãs amigas Para sempre escrito Apesar de que não vai caber tudo Então é melhor só escrever minha Mas a gente não tem que decidir isso agora Porque vamos estar juntas o tempo todo E quando você chegar É Pony, viu? Ah, agora está na área Devagar, Pinkie Pie Você vai se mudar para Ponyville É claro que não vou me mudar para Ponyville É claro que vai, bobinha Você disse Não tem mais nada para estudar na Fazenda das Pedras Então eu vou me mudar para Ponyville Eu também estou considerando Gastly Gorge O clássico humor da Molde Você devia ser comediante Eu sou Mas não foi uma piada Gastly Gorge? Aquele cânion horroroso e solitário Bem no meio do nada? Lá, ou Ponyville? Mas Ponyville é tão... E Gastly Gorge é tão... Episódio Amizade Pétria Essa é uma decisão Pétria Mas... Mas e as mias? É por isso que eu vou dar uma chance a Ponyville Então eu só tenho que provar que as pedras de Ponyville são melhores do que as de Gastly Gorge? Desafio aceito! Vamos deixar as duas coisas lá em casa e depois é melhor se segurar Porque as pedras vão... Lá! Tá legal Gastly Gorge pode até ter pedras Mas a caverna das gemas arrasa! Oh! E olha! Nunca se sabe quem vai encontrar Molde querida É um prazer ver você de novo Ah! Meus parabéns pelo pedra-tourado O que está fazendo agora? Falando com você Tá Bom, se os seus olhos treinados virem uma gema amarelo e esverdeada Eu estou desesperada atrás de uma Encontrei uma Ai, olha você mesmo, amor Isso vai fazer o meu vestido se destacar na festa de lançamento do álbum da Condessa Coloratura Você sabe como isso é raro, querida? Só mais um dia imponível! Na verdade, é uma gema muito comum Ah!